Os extremistas do ISIS invadiram uma base militar da Síria e executaram 250 soldados. Os guerrilheiros também sequestraram homens da tropa de paz das Nações Unidas. Os sunitas divulgaram este vídeo gravado no norte do país, pouco antes da execução dos soldados sírios. Eles dominaram a base militar com tanques, artilharia, helicópteros e munição. O ISIS também atacou na fronteira com o Líbano e nas colinas de Golã, zona desmilitarizada entre Israel e a Síria. Pelo menos 42 soldados da ONU foram capturados. O ebola já matou 1.550 pessoas e contaminou outras 3 mil. A doença está fora de controle na Libéria, Nigéria, Guiné e Serra Leoa. A Organização Mundial de Saúde alertou hoje que a médio prazo o número de vítimas pode chegar a 20 mil. Uma vacina contra o ebola deverá ser testada em voluntários na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos no mês que vem. Se o resultado for positivo, os testes devem ser estendidos para países da África. Os primeiros caminhões israelenses com ajuda humanitária já estão na faixa de Gaza, onde 450 mil pessoas estão desabrigadas. Os palestinos recebem comida, remédios e roupas. Depois do acordo de cessar fogo, o Brasil anunciou a volta do embaixador Henrique Sardim a Israel. No mês passado, ele foi retirado do país em protesto contra os bombardeios israelenses. Na época, o governo de Jerusalém disse que a decisão do Brasil não tinha importância diplomática. Soldados russos voltaram a invadir a Ucrânia. A movimentação foi registrada por vídeos amadores e imagens de satélite. Apesar das provas, Moscou insiste em dizer que as tropas não cruzaram a fronteira e que realizam treinamento militar. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, pediu ajuda da OTAN, Aliança Militar do Ocidente e do Conselho de Segurança da ONU.